Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia, e quem tem essa mania de amar igual a mim Por maior que seja a queda, do amor jamais se entrega quando chega o fim Não vou dizer que a sua ausência não foi um anjo fã Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou, querendo o outro em meu lugar Deixe tudo como está, não precisa falar A caça Passei pressa de volta Tenho espaço pra soltar As suas asas Não lamenta a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Uma boca no começo Mas depois virou do avesso e tudo terminou Não vou dizer Que a sua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse seu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou, querendo o outro em meu lugar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou, querendo o outro em meu lugar Amando o outro em meu lugar O outro em meu lugar Com o outro em meu lugar Obrigado.